Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? Aqui é o Carlos e hoje eu trago mais um assunto interessante sobre o comércio exterior, que é a exportação. A exportação está no imaginário de qualquer empresário, empreendedor ou alguém que tem um sonho de empreender no comércio exterior, mas ela carrega algumas peculiaridades, algumas informações são muito mais importantes do que só o simples ato de exportar. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui a minha amiga Natália Mamed, que é especialista em comércio exterior e especialista em negociações internacionais. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Carlos. Natália, a pergunta mais importante, a pergunta de um milhão de dólares que todo empreendedor faz, o que eu preciso fazer para exportar? E aí eu entrego para você, o que é preciso fazer para exportar? Então, Carlos, todo empresário tem esse sonho de exportar, de mandar os seus produtos para fora. Mas as primeiras providências que o empresário tem que tomar é primeiro arrumar a casa. Incluir a exportação no seu planejamento estratégico é a primeira coisa, é essencial. Ele tem que alinhar isso com a equipe, porque é uma nova mentalidade, uma equipe que até então estava vendendo os produtos só para o mercado interno, não estava lidando somente com o mercado interno, passa a lidar com o mercado completamente diferente. Então você tem que capacitar a sua equipe, se não tem equipe capacitada dentro, contratar pessoas que vão fazer isso para você, profissionais bem qualificados. Você tem que cuidar das rotinas também, de exportação ao mínimo, que você tem que fazer por mais que você vá terceirizado. Deve ter muita coisa para ser feita em órgãos, receita. Exatamente, essa parte de regularização, alterar contrato social, incluir uma nova atividade no KINAI, não existe KINAI específico para exportação, mas o ideal é que se acrescente pelo menos comércio atacadista, ou comercialização de produtos, tirar o radar, isso é essencial, isso é uma coisa que o despachante aduaneiro faz muito bem. Então você precisa tomar essas primeiras providências de se estruturar para isso, antes mesmo de você começar a pensar no seu produto. Se estruture, estruture a sua equipe, alinhe essa nova realidade, crie uma cultura exportadora dentro da sua empresa. E aí a partir de então vamos pensar dentro dos seus produtos o que eu posso exportar, quais produtos que têm maior potencial para serem lançados lá fora. Aí começa toda uma fase de análise que já seriam etapas posteriores a essa. Bem, falamos sobre dar os primeiros passos, antes mesmo de produtos, a gente pensar internamente. Mas aí a gente já entra no produto. O imaginário popular diz que qualquer produto é exportável. Eu tenho as minhas ressalvas, não é bem assim. Se o seu produto não atende a uma demanda, não sofisticada, mas qualificada internamente, se ele não atende isso, não vai atender lá fora. E a pergunta que eu te faço é, como transformar então esse produto num produto tipo exportação? Sim, eu sou uma profissional bem otimista nesse sentido. Você tem algumas reticências. Eu acredito que você consegue, com algumas ressalvas, com algumas adaptações e ajustes, você consegue fazer com que o seu produto se torne exportável. Mas você precisa saber para onde o seu produto vai. Isso é o primeiro passo. E quando você pergunta para o empresário para onde você quer mandar o seu produto, a primeira coisa que vem na cabeça são mercados maduros, como Estados Unidos, países da Europa, ou então alguns países asiáticos. A China, né? Todo mundo fala que vai vender um bilhão. Sim, já precisa de muita quantidade. Então, para você tomar essa decisão do que eu vou exportar, você precisa primeiro achar para onde o meu produto vai. E ali, a partir desse momento que você escolhe o mercado para onde você vai mandar aquele seu produto, você vai começar a fazer uma análise bem aprofundada, bem detalhada. E a partir dessa análise, você vai chegar à conclusão se o seu produto precisa de alguma adaptação na própria composição ou, às vezes, na embalagem do seu produto. Então, você precisa fazer, primeiro, uma pesquisa de mercado, que a gente chama pesquisa de gabinete, né? Que é quando você vai fazer a análise, a análise pestel, né? Que é uma análise mais ampla, macro. Você vai analisar fatores políticos, fatores econômicos, sociais, ambientais. São vários fatores que você vai analisar de forma macro, para você ver se você consegue penetrar naquele mercado. E depois, você vai aprofundando de forma micro, para ver como que é a concorrência, como que é, né? O que a concorrência pratica, como que aquele meu produto é vendido no mercado, o que que o consumidor, quais são os costumes, os hábitos, o padrão de consumo dele. E aí, você vai destrinchando, para ver se o seu produto se alinha àquela realidade. E você tem que estar sempre muito aberto, sempre muito flexível, para trazer esse feedback de fora, que com certeza isso daí vai ser um profissional que você vai ter que contratar para fazer essa pesquisa, esse estudo de mercado. Você tem que estar aberto para esse feedback e aplicação, a implementação dessas melhorias no seu produto. Bem, agora eu imagino que tornar um produto tipo exportação tem alguns critérios mínimos que o empresário já tem que estar com ele pronto, engatilhado, antes mesmo de ter o primeiro pedido, né? Como material, material promocional em um segundo idioma, um site em segundo idioma. O que que você recomenda para esses empresários? Antes de pensar em ter o seu produto lá fora, qual o dever de casa que você tem que fazer do seu produto? Sim, é essencial que o empresário que queira exportar, ele tenha um material promocional já traduzido para no mínimo inglês, né? Aí vai depender depois do mercado aonde você vai entrar, mas no mínimo inglês ou talvez espanhol. Então você tem o seu site muito bem apresentado, né? Tudo, a vitrine da sua empresa está no seu site. Então se você tem um site muito simples, um site que não transmite valores, né? Os objetivos da empresa, os produtos de uma forma bem apresentada e que cause um bom impacto, você não vai vender bem. Então é bom você investir no layout do seu site, no design. Embalagem é tudo, né? Embalagem é tudo, né? E principalmente quando se trata de mercado externo que são muito mais exigentes. Tem mercados lá fora que dão muito mais atenção a isso. Com certeza. Então o seu site é a sua vitrine, você não tem um ponto físico lá fora. Você tem o quê? Seu site, ou então uma mídia social, né? Um Instagram, LinkedIn. Eu recomendo muito LinkedIn em termos profissionais, porque é uma grande vitrine. Você ter o seu LinkedIn em inglês, né? Você como profissional, a sua empresa também tem que ter uma página no LinkedIn. Até mesmo seu material impresso, pra quando você for pra esse país, esse material tá em outros idiomas. Já pronto, né? Porque ninguém vai te avisar com tanto antecedência. Não, você tem que tá pronto. Isso já começa lá atrás, quando eu falei na questão do arrumar a casa. Deixar suas rotinas preparadas pra aquela nova atividade. Então... Rótulo do produto, né? Sem dúvida. A questão do rótulo, Carlos, ela é um pouco mais delicada, porque às vezes você providencia toda uma impressão de rótulo que não é em pouca quantidade, em baixa quantidade. E dependendo do país onde você for entrar, tem que fazer mudança, tem que fazer uma adaptação na composição do produto, dados nutricionais. Então, isso é uma recomendação que eu, geralmente, eu deixo pra depois. Mas a matriz tem que tá pronta? A matriz tem que tá pronta. A cara da sua embalagem, ela tem que tá pronta. Existem programas voltados pra embalagem, que é o Design Export, é um programa desenvolvido pela Apex, que eu recomendo muito pros empresários que eu atendo, que ele vai... É um programa voltado pra embalagem. Ele vai cuidar da embalagem e do produto também, mas dependendo se for alimentos, dependendo do produto, ele vai focar no design da embalagem para exportação. São designers altamente qualificados, são casas, agências de designers que vão cuidar, que vão fazer um briefing, né, de acordo com o que você almeja, de acordo com os mercados onde você pretende entrar. Eles vão fazer as adaptações necessárias na sua embalagem. Então, eu diria, assim, que isso é um segundo degrau, né? Primeiro, tenha o seu material promocional traduzido. Isso daí é de extrema importância. Bem, temos a casa arrumada, temos o produto já preparado pra tipo exportação, eu então entendo que o próximo passo é a promoção comercial. Como se dá isso na prática, essa promoção comercial? A promoção comercial, ela pode ser feita de diversas formas. A mais amplamente praticada são as feiras, as missões, as rodadas e até ações de marketing no mercado local. Mas a feira, com certeza, ela é a atividade que tem maior retorno. Então, tem vários setores, né? Tem várias feiras direcionadas pra vários setores de produtos que vocês queiram exportar. E é recomendável que o empresário que quer lançar seu produto lá fora, que faça essa divulgação, né? Primeiro, talvez participe de uma feira como visitante e, posteriormente, numa segunda etapa, pensar em ter um instante pra divulgar seus produtos, pra poder fazer uma degustação, fazer um teste em loco. E você vê a aceitação daquele seu produto no mercado, como que será. Mas a promoção comercial, a feira, ela é acessível pra pequena e média empresa? Porque o imaginário popular diz que só as empresas grandes participam. Mas as empresas pequenas participam também? Com certeza. As feiras, elas contemplam qualquer porte de empresa. Às vezes, o empresário fala, ah, mas eu não tenho dinheiro pra participar. Ok. Então, você contrata um profissional, que, nesse caso, ele é chamado de trader. O trader nada mais é do que um vendedor, um representante internacional. Ele que vai ser a cara da sua empresa lá fora. Então, é importante que você contrate pessoas de confiança, pessoas que conheçam muito bem o seu produto, pra vender bem a sua marca lá fora. Então, quando você contrata um profissional, um trader, uma comercial, importadora, exportadora que vá fazer isso pra você, os custos são diluídos. O trader, ele não vai levar somente... Essa que é a grande diferença. Quando você, empresário, leva somente a sua empresa, você vai dedicar 100% ao seu produto. O trader, ele vai com um leque de produtos maior. O mix de produto dele, ele agrega vários produtos dentro, obviamente, daquele mesmo setor. Então, você pode contratar um profissional que vai fazer essa representação muito bem pra vocês. Muito bem. Você viu aí o quanto de conteúdo nesses poucos minutos que a gente gravou até agora. Quanta coisa nova que você e eu aprendemos. Se você me segue, sabe que aqui a gente sempre quer colocar conteúdo relevante no seu dia a dia, distribuído por qualquer meio. Antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. A primeira delas é que se você ainda não está inscrito no canal, aqui na lateral tem um ícone para se inscrever. Clique e se inscreva, porque a cada novo conteúdo você vai ser notificado. Não esqueça de marcar a sineta, porque aí você vai ser avisado. E se você quer participar de uma lista que a gente tem aqui no Comex Blog, exclusivo sobre exportação, aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever. Clique e coloque o seu melhor e-mail, que você vai receber conteúdo em primeira mão. E eu garanto que você não vai receber spam. Muito obrigado pela sua audiência e paciência em ficar com a gente até agora e até o próximo vídeo. Até mais!